Olha o jeito aqui, eu fui inventar encender bem aqui um fogo aqui agora pra fazer aqui um leite pro menino pra me deixar no colégio. Olha que eu encendi o fogo, o bicho começou a pipocar de novo. Olha o jeito que não tá aqui. Parece que tá saindo gás pra todo lado aqui, sei lá, mas foi piorar mais, oh meu do céu. Eu só rogar coisa pra todo lado. Não vou mais nem encender, pensei que ia dar pra mim fazer alguma coisa nele. Olha aí, ó, tá todo largando aqui, ó. Aqui tá tudo estranhado, aqui assim. Aqui. Aqui tá todo arrancando aqui. Aqui. Olha aí, ó. Só que eu encendi o fogo aqui, deixa eu começar a pipocar. Começou a pipocar pra todo lado. Eita, meu do céu. Tem que arrumar um cartão aqui pra mim. É o jeito de tirar um pra mim hoje. É o jeito. Olha a situação aqui, ó. Eu apaguei o fogo imediatamente. Olha aí. Fogão, olha aí. Isso é boniteza. Bem, quando eu comprei esse fogão, só eu gastando nele. Tem caco de vida aqui na cozinha toda.